Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor do Sagrado Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu falo do capítulo 21 de O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela, intitulado O Salão dos Guerreiros. Isso aqui é uma série de vídeos, tanto para leitores e leitoras que concordam comigo que bons livros merecem mais do que uma única análise de 10, 20 minutos. Então é para quem quer ter um debate aprofundado e mais detalhado sobre os livros que merecem essa atenção. E também é para autores e autoras que querem melhorar a sua literativa através da análise, da compreensão, do ofício, da escrita dos autores consagrados. Então O Salão dos Guerreiros é um capítulo do Inimigo do Mundo em que o grupo chega num lugar novo, a mais um reino, nesse mundo fantástico. Então estamos agora desenvolvendo mais uma localidade de Arton e o grupo está indo para um lugar específico, que é um lugar que eles vão resolver os problemas deles, mas esse local, esse reino novo onde eles estão é o reino mais hostil que eles já pisaram até agora. Então é um momento que traz novidades para o livro. Eu citei no vídeo anterior como esse livro é um tanto cíclico, um tanto cansativo, mas é essa constante apresentação de novidades que mantém o livro interessante, mesmo um pouquinho cansativo no final. Então o que faz o leitor cansar de um livro, uma das coisas que fazem o leitor cansar é mais do mesmo, é ler e sentir que está dando voltas em círculos. No caso, o elenco está dando voltas em círculos, mas os leitores não. Os leitores estão conhecendo lugares novos, conhecendo os personagens, os heróis estão superando os diferentes obstáculos o tempo todo, esse capítulo inclusive é uma situação diferente que eles tinham abordado até agora, vou falar daqui a pouquinho. Então essa constante apresentação de novidades é o que mantém o livro interessante até o final. Bem bacana ver como o Caldela fez isso logo no primeiro livro dele. Enfim, então eu vou citar aqui como o Caldela e ela desenvolveu personagens, cenário e enredo nesse capítulo aqui. Sobre personagens, o que é mais interessante aqui, o grupo está junto, enfrentando mais um obstáculo, mas o Valen está em crise. O líder do grupo está cada vez mais estressado, está com cada vez mais dificuldade de lidar com ele mesmo e com o grupo que ele lidera. Então o líder está em crise e é interessante, já fazendo um aponte com o próximo tópico que é sobre o cenário, que nesse capítulo tem uma coisa que não tinha acontecido de maneira tão brutal que o grupo precisa se separar. O grupo quando se separava por escolha própria era para cumprir uma missão. Eles estavam sempre próximos uns dos outros e eles só se posicionavam da melhor maneira que eles podiam para cumprir a missão como foi muito em Alien. Em Alien acho que foi o ponto que eles mais se separaram assim até então. Até, por exemplo, na batalha contra os Loblinoides, eles ocuparam também posições diferentes no combate, mas estavam ali sempre trabalhando juntos. Aqui o grupo precisa se separar. Isso é um ponto assim que não tinha, essa necessidade de se separar dessa forma não tinha acontecido ainda. E o motivo disso é o cenário. Eles estão em Iuden, que é o exército que tem uma nação. em mundos, né, exército, nações, desculpa, nações têm exércitos, correto? Falam que Iuden é tão militarista que na verdade Iuden é o exército e eles têm uma nação. Então esse aqui é o cenário, é o reino de Arton, que é aquele reino assim, meio bem nazista, bem fascista, né, porque eles são xenofóbicos no nível assim, assassino, sabe? Então eles odeiam, eles não gostam de estrangeiros e odeiam não-humanos. E é por isso que o grupo tem que se separar. Eles não podem, eles não podem chegar na cidade e botar um pé num pé. Eles não podem botar um pé na cidade. Eles precisam andar nas estradas, mandar meio escondidos pra atravessar ali alguns bosques, sabe, atravessar alguns rios. Eles não podem juntos botar um pé numa aldeia, numa cidade, porque tem um minotauro, tem uma meio elfa, sabe, no grupo, e isso iria gerar, né, conflito instantâneo, sabe? Então, esse lugar, a gente não viu um lugar xenofóbico, pelo contrário, a gente sempre via lugares tão diversificados em Arton, né, sempre lugares tão exóticos que eles exploraram, que ter um lugar que é xenofóbico dá um contraste interessante e dá um tipo de medo diferente também, sabe? Porque trabalha também com questões do nosso mundo real, que são problemas do nosso mundo real, que lamentavelmente existem de verdade, né, e a gente vê se manifestando através da fantasia, sabe? E num nível aventuresco. E isso é um destaque forte que o grupo tem que superar. Então, Juden é um cenário interessante, é uma reina interessante. Eu gostaria de ver como que Juden foi, é, se desenvolveu e cresceu ao longo da jornada, né, de Arton, até eu ter um presente. Se você é um fã de Tormenta e Juden não tá te dizendo nada, hoje em dia eles se chamam de puristas, né? Olha só o ponto que chegou, né? Eles são puristas. Então, eles querem purificar o mundo das raças não humanas, sabe? É, bem nazismo, assim, num nível muito heavy metal. Então, é interessante como que eles desenvolveram isso. Porque, afinal de contas, eles foram desenvolvendo, o cenário foi evoluindo ao longo do tempo. Lugares que eram ruins melhoraram, tá? E lugares que eram mais ou menos, ou um pouquinho ruins, pioraram. Então, problemas se solucionaram de um lado e problemas cresceram de outro. Aqui, no caso, a gente tá vendo, assim, a sementinha de um problema que é Juden, que é essa xenofobia humana em Artax. Esses humanos xenofóbicos, essa xenofobia humana, né? Os humanos não são... A maioria dos humanos de Artax não é xenofóbica. Mas tem essa nação podre no texto, que é a nação de Juden, que é um grupo de humanos xenofóbicos. Enfim. Então, é um lugar interessante, tá? E que traz um conflito interessante. Os não humanos não podem circular à vontade e o grupo precisa lidar com isso. E, sobre o enredo, nós temos batalhas, obstáculos, vitórias e infortunios. No caso, o que acontece de fato, né? O grupo tá ali, né? As situações que não podem botar o pé numa aldeia, numa cidade, mas eles precisam comprar suprimentos. Então, eles decidem, ó, vamos então... Alguns de nós vamos na aldeia, outros ficam pra trás, escondidos, pra não dar treta, né? E a gente tem que resolver ir voltando a seguir viagem. É o plano deles. E isso que é o... Se for ser ok, né? Se tu der... Pelo título, né? Salão dos Guerreiros, a gente imagina que vai dar ruim isso. Então, quando o grupo chega nessa aldeia, eles vão pro salão de quem é o chefe local e é um salão cheio de gente de armadura e de armas, né? O Cadela acho que isso é bem interessante, assim, de tipos diferentes de homens e mulheres lá dentro, né? Tipos diferentes de guerreiros. É interessante como que o Cadela não é só a banda de gente brucutu, fortuna com arma, sabe? Ele faz questão de mostrar que eles têm alguma diversidade entre eles. Isso é interessante. E aí, no caso, quem vai pra aldeia é o Valen, o guerreiro líder, a Elisa, a Arqueira, o Gregor... Gregor? Gregor Van, né? Eu tô com o Gregorius na cabeça. Eu tô com o Gregorius, tô com o Giorgius do Spur na cabeça. O Gregor Van, que é o paladino de Teatis, e o Rufus, que é humano, né? Só que o Rufus não pode entrar porque ele é mago, ele não tem arma. Só pode entrar lá dentro quem tem arma. Então, o Rufus fica de fora dessa cena. E o que se sucede é uma cena e eles precisam provar o valor deles, né? Que aí é uma cena de batalha. E aí, cada um deles vai lutando pra provar o seu valor. A cena é bem interessante, mas essa cena a gente não gosta tanto do desfecho desse capítulo aqui, sendo brutalmente honesto. Eu falei do Caldela, assim, esse aqui é o vídeo 21, né? Foram mais de 20 vídeos, a maioria elogiando. Eu falei poucos defeitos do Caldela, né? Porque realmente eu acho que a lista dele é esse, excelente. É aquela coisa, né? Tipo, a nota... Eu daria, preciso aqui, nota 9, né? Mas é importante a gente analisar também não só de 0 a 10 nota 9, né? É interessante a gente ver o que ele fez certo, o que garantiu a nota 9, mas também o que não ficou tão bom assim, que não foi perfeito e que poderia ser melhorado. Já falei aqui o fato do livro ser cíclico, já falei aqui anteriormente na cena que eu não gostei com a Micaela. E no caso, o que eu não gosto aqui é esse infortúnio final, que o grupo tem sucesso, mas o Rufus faz bosta, né? Como sempre. Então, o... Mas o que eu não gosto disso é que isso tira o poder de agência do elenco. Apesar de que harta no mundo em que esse tipo de treta fora do controle dos heróis seja o comum. Apesar disso, eu acho que a gente tem que sempre dosar, sabe? O que o elenco faz e a vitória que o elenco merece ter, tá? Acho que é bacana dosar também quando o elenco tem sucesso por sorte, tá? E também quando ele se ferra porque merece se ferrar ou quando se ferra também por azar, né? No caso, é frustrante ver o Gregor, o Valen e a Elisa tendo sucesso a tanto custo, sabe? Pra depois perderem tudo por causa da bosta do Rufus. E eu acho que o problema é que tá no excesso, sabe? É um livro pessimista, é um livro que os heróis se ferram mais do que vencem no fim das contas, mas eu acho que deveria ter, assim, poderia ter mais momentos de sucesso e o problema é que isso gera uma situação em que no fim das contas contas, né? Eles precisam enfrentar tipo, a aldeia inteira, né? Literalmente, né? Só que aí eles se salvam de uma maneira, né? De um deus ex-machina, né? Eles se salvam por uma sorte, uma intervenção divina, talvez, que na verdade é muito parecida com o que aconteceu já com o Globinoide. Acho que o que me incomoda é isso. É tão similar com o que aconteceu com os Globinoides. Eles precisam fugir dos Globinoides, batalhar em massa e dão sorte de encontrar um templo de Mará, a deusa da paz, no meio do nada e tudo dá certo no final, sabe? Já tinha tido isso, percebe? Eles já tinham tido uma vitória a muito custo que termina com uma reviravolta negativa e que leva a uma sorte no deus ex-machina que salta no final. Já tinha tido isso, sabe? Aí tem de novo, só que em Yudem, só que com humanos, só que em vez de ser um templo da deusa da paz, é um templo da deusa do conhecimento que era o que eles procuravam desde o princípio e eles não encontraram por mérito, eles topeçaram em cima. Sabe? Nesse ponto, eu acho que seria melhor o grupo ter sucesso por mérito próprio. E, cara, eles têm tanto azar, eles se ferram tanto, sabe? É tanta coisa que foge do controle deles o tempo todo. É o navio pirata, é a batalha contra os gulinoides, é a torre da Ana Luzia, sabe? Tipo, a noção de mérito do elenco, das ações e consequências positivas e negativas do grupo acaba, né, pesando de um lado negativo que me cansa um pouquinho. Então, eu sinceramente acho que essa cena, acho que seria interessante ter sim, lógico, obstáculos, sabe? Mas o modo como foi conduzido, sinceramente, não me agradou tanto. pelo fato de já ter ficado já repetitivo. Então, é importante, o livro é muito bom, a cena é muito boa, mas acho que seria melhor, né? Seria ele, talvez, na nota 9,5, em vez de 9, né? Se não tivesse, sabe, feito de novo o que já foi feito anteriormente. Enfim, a conclusão aqui é que o grupo está passando por uma crise no fim da jornada. Eles estão chegando no fim da jornada. Eles estão chegando no final da missão deles. e esse é o momento de maior crise, né? O Caldela, ele eleva, assim, a expectativa e eleva a atenção, sabe? E não é só a atenção do tipo, agora, vamos encarar o Albino finalmente. Não é só isso, né? Eles estão em busca do Albino, estão quase chegando no Albino, estão mais próximos do Albino, mas eles estão passando por mais crises do que nunca. No final desse capítulo, o Varen está, tipo, perdendo o controle em muitos níveis. Eles perderam o Ashlyn, é o primeiro capítulo sem o Ashlyn aqui, sabe? É também, e eles também acabam perdendo o Kodai nesse capítulo. O Kodai, ele é aprisionado e é levado como refém. Então, assim, é o momento de maior crise em que eles já viveram. Eles estão crescendo em alguns pontos, mas também estão enfrentando muitas dificuldades. Eles têm novos recursos, mas eles também perderam recursos valiosos ao longo do caminho. Então, isso que eu acho muito interessante. E isso deixa a gente mais interessado. Não é só, chegou agora o momento de vencer, né? Chegou o momento de vencer e não estamos pisando em terreno firme. Estamos numa corda-bamba, podemos atravessar qualquer momento. Isso que foi interessante também. Enfim, então, como é daqui embaixo, como que você gosta de que seja esse momento final da história? Você gosta de ver... Eu, particularmente, prefiro quando os heróis estão com todas as forças otimizadas. Eu prefiro ver realmente os heróis no seu auge, sabe? E com todas as forças e vencendo com todas as forças. Por exemplo, Vingadores os matam, né? Ali a gente viu a maioria dos heróis ali estavam com todos os poderes no nível máximo que já tiveram, sabe? A única sensação que eu botaria ali seria o Thor, né? Que ele estava fora de forma, né? Mas o Mediferno estava com a melhor ronda dele. O Capitão América finalmente pega o Monjolir, né? O Homem-Aranha estava com o traje dele do Guerra Infinita, o Doutor Estranho chegou com tudo, Capitão Marvel. Então, no Guerra Infinita todo mundo, no Guerra Infinita e no Ultimato, né? No caso, o Ultimato que eles vencem no final, né? Então acho que esse livro aqui tem um pouquinho também de Ultimato, né? Desculpa. Esse livro aqui tem um pouquinho de Guerra Infinita, mas é a sua história. Mas eu gosto de ver isso. Eu gosto de, no momento final, ter o grupo com o máximo, os heróis, ou o herói, ou os heróis com o máximo de poder até aquele momento. Tem alguns casos que é interessante ver o herói com menos poder, como é, seguindo o exemplo da Marvel, o Homem-Aranha de Voltolar. Eu acho maravilhoso como que o Homem-Aranha ele parte pra batalha final do de Voltolar mais fraco do que ele esteve no filme inteiro. Ele passa o filme inteiro com uma roupa ali que o Stark deu de presente pra ele e usando esse favor dele. E no final, ele é apenas ele mesmo. Ele só tem só os poderes dele, os recursos dele, sabe? O que é proporcionalmente menor do que era no começo. Então ele tá mais fraco do que era no começo, mas é o momento mais tenso do filme, sabe? Então eu gostei muito como isso foi feito no caso do Homem-Aranha de Voltolar. Mas eu prefiro quando o elenco tá com o máximo poder. O Caldeiro, ele não faz isso. Pelo como dá. Acho que, às vezes ele faz, tá? Até assim, até eu uso dizer que na maioria dos livros ele faz isso. Os heróis estão aí de alguma forma com o poder máximo. Mas nem sempre é assim e não tá sendo assim nesse livro, né? E não só os heróis não estão com todos os recursos que eles poderiam ter. Eles também estão passando por crise interna. E isso pesa muito. Na história, é bem interessante como que isso soluciona peso e tensão e deixa a gente interessado na história. Vou entender aqui mais como que se refere. Algo mais otimizado ou algo mais com mais obstáculos no caminho. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe também na rede social. E até o próximo vídeo e a gente vai pelo multiverso. Tchau, 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 tchau.